Muito bem, estamos de volta! Está entrando no ar o Ofertão do Grafé! Produtos que você não encontra em qualquer lugar. Móveis da Ana Escrivaninha, só 200 reais. É o Móveis da Ana Escrivaninha, só 200 reais. Nossa, que beleza, hein, mandão? Ofertão do Grafé! Cochão explosivo e ortobomba, 1.200 reais. 1.200 reais. Cochão explosivo e ortobomba, 1.200 reais, rodela. E rodela o quê? Ofertão do Grafé! Olha, prótese de silicone francês, imbapeito. A partir de 900 reais, cada mamar. É prótese de silicone, imbapeito. A partir de 900 reais, o mamar. É, imbapeito, jogador francês, imbapeito. Não explica não, Eduard! Pegou, hein? Peguei! Ofertão do Grafé! Cerveja do Nervosão, ó, senteio a mão na sua cara, rapaz! Nossa! 20 reais, é a cerveja do Nervosão, eu senteio a mão na sua cara, rapaz! Só 20 reais, senteio é... Cerveja, senteio, né? Você se entendeu. Pelo amor de Deus! Ofertão do Grafé! Comida preferida dos pilotos é a comida à la carte, 69 reais! Comida preferida dos pilotos é a comida à la carte, 69 reais, Tamires! É isso aqui, Tamires, o quê? Ofertão do Grafé! É a Amblusga do Burger Baby King, a partir de 14,90! É o Amblusga do Burger Baby King, a partir de 14,90! Olha aí, hein, cara? Gostei! É isso aí! Muito bem! Na madrugada, Vitória rolando, o Blue Blue Klinger! Blue Blue Klinger! Esse é o Léo Ferreira mandando algumas coisinhas, né? Legal aí, Léo Ferreira! Ofertão do Grafé! Petit Gatot bonito, olha lá em casa! Nossa, 20 reais! É o Petit Gatot bonito, olha lá em casa! Só 20 reais, gente! Falando Petit, tem umba-peitos, hein? Ofertão do Grafé! Serviço de streaming através de transferência bancária, o NetPix, 24,90! Serviço de streaming através de transferência bancária, o NetPix, 24,90! Leda! Que leda o quê, cara? Ofertão do Grafé! Ó, é mochila pra barman, é malabarista, 143,50! É, mochila pra barman, é a malabarista, 143,50! Receita! Ofertão do Grafé! Utensílios pra limpeza da polícia, vassoura com cabo, dá-se o rodo, só 15 reais! É, vassoura com cabo, dá-se o rodo! É, utensílios pra limpeza da polícia, vassoura com cabo, dá-se o rodo, só 5 reais! Ofertão do Grafé! Cadeira com braço e o antipó é 600 reais! Cadeira com braço e o antipó é 600 reais! Ofertão do Grafé! É vinil pra ladrão Eric Clapton, maníaco, 50 reais! Ó, roubou! Roubou! Nossa senhora! Roubou! É vinil o quê? Vinil pra ladrão Eric Clapton, maníaco, 50 reais! Ó, roubou! Ofertão do Grafé! Carro dos estressados deixa de ser punta e bravo, só 40 mil! É o carro dos estressados pra deixar de ser punta e bravo, só 40 mil, viu? É isso aí, cara! Ofertão do Grafé! Cueca de telinha de 9 polegadas, 29 reais! Cueca de telinha de 9 polegadas, 29 reais! E tá mesmo, isso aqui é o Ofertão do Grafé! Chá pra corno, Shakira! Cinco reais, o sachê! Chá pra corno, Shakira! Cinco reais, tem gosto de geleia! Tá rindo de quê, mas entendeu nada que eu falo aí? Engraçado, hein? Ofertão do Grafé! O que você vai entender? Olha, pra fechar, aqui tem uma super oferta do Corredor 12B, dá tempo? Ah, eu quero saber qual que é a oferta, hein? Olha, senhora do cabelo de Kiosk, é o seguinte, pode ir lá se estapear com aquelas duas ali que já estão se batendo. Engraçado, vem não, que eu vou ver primeiro essa oferta. É chocotone, chocotone de 5 quilos por apenas 2 reais. Chocotone de 5 quilos? 2 reais! 2 reais? É isso mesmo, muito barato! É impossível, 2 reais e um chocotone de 5 quilos. E comprando 3 ganha brinde, hein? Mentira, mas por que que tá tão barato assim, desse jeito, Dudu? Para, 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 por quê? É porque na verdade, o nosso já tá chegando em fevereiro, né? É. E a leva de panetone que não vendeu, começou a dar mofa. Olha, velho. Aí o que que nós fizemos? O que que vocês fizeram? Pegamos água e uns potes de mescal também, que tava meio velho. Aí a gente banhou os panetone no chocotone, bem quente, assim, quando esfria, dá uma casca. A gente reembala, muda o nome pra chocotone e levando 3 ganha 2 comprimidos de moseque. É agora, é agora! É agora! É agora! É agora! É agora!